Oi, gente! Eu sou Elaine Solaris, bem-vinda ao meu canal Além Túmulo. Hoje é dia 27 de janeiro de 2022. E eu tô aqui no meu horário de almoço, tô em home office hoje. Queria dizer que eu marquei com o rapaz pra ele vir aqui de tarde pra poder me ajudar a mexer e fazer transmissão direta, ao vivo. Porque eu não sei, não tô acertando. Mas essas coisas vão ficar muito fáceis pra mim, porque eu já me inscrevi num curso. Vou começar agora em março, na Estácio de Sá. E é um curso de graduação, dois anos e meio, né? Aquele pós-técnico. E que aí eu vou ficar safa nisso tudo, não vou poder precisar de outras pessoas. Se eu precisar, eu peço ajuda, né? Então eu vou colocar aqui os pontos que eu ia colocar ontem pra vocês. Eu sei que não vai ter aquele ano, aquela conversa. Eu vou tentar entrar ao vivo algumas vezes aí pra poder começar a treinar. Se eu tiver ao vivo, vocês podem entrar pra conversar comigo. Não tem nenhum problema. Bom, o que eu iria falar? A primeira coisa que eu iria falar foi da tentativa de extorsão que a gente sofreu lá no cemitério São Francisco Xavier. Primeiro, gente, olha, tá muito calor aqui no Rio de Janeiro. Tá na faixa de 50 graus, tentação térmica, já chegou a 54 graus. Então, muitos vídeos eu não consegui fazer realmente por causa do calor. Carioca gosta de calor, mas não tanto assim, né? Deus me livre de ser cozinhado vivo e não tem como. E aí, sábado a gente gravou lá na penitência, tava com o Dinho. E a gente aproveitou falando São Francisco Xavier pra fazer alguns vídeos, mas eu só fiz dois vídeos só. Ainda vou postar. E aí eu tava com o nome dos artistas completo e a data da morte deles. E a gente foi lá na administração, solicitou a localização do jazigo. Porém, eles nos cobraram 250 reais. Eu mostro isso num vídeo que eu vou postar. 250 reais pra dar cada informação de onde tá cada um falecido. Aí eu perguntei pra menina, falei assim, onde é que tá escrito isso? Aí ela disse, ah, tá escrito lá fora. Aí eu desci a escadinha, fui lá fora, tinha uma tabela de preços e não achei nada. Voltei e falei assim, moça, olha só, não tem nada escrito lá fora. Eu quero que você me mostre onde tá isso. Aí ela, ah, mas tá lá fora, na tabela. Voltei lá na tabela, olhei a tabela de preços e nada, não tem nada escrito. Voltei de novo. A mulher tá cometendo um crime lá dentro. Aí eu falei, eu quero que você me mostre aonde é que tá na lei que tem que pagar 250 reais pra saber o jazigo, onde a pessoa tá sepultada. Aí ela falou assim, ah, mas lei, lei é lei, você tem que cobrir 250, pronto, acabou. Aí eu peguei e falei assim, não, olha só, eu sou advogada. Aí eu tive que falar, né, sou advogada. Não está na lei isso, é obrigação do cemitério me dizer aonde, é uma atribuição, nem falei obrigação, falei a palavra, é uma atribuição do cemitério em me dizer aonde a pessoa está sepultada, porque eu tenho a data do óbito e eu tenho o nome todo. Então é só vocês localizarem e me informarem o número do jazigo. Aí entrou um outro rapaz e falou assim, não, peraí que eu vou vir pra você. Aí ele foi lá e verificou e me deu só de um, porque o outro até desistiu, né? Então assim, liguei pra Reviver, denunciei eles. E a Reviver falou que realmente eles não podem cobrar nenhum centavo por isso. Aí chega uma senhora lá, idosa, um senhor idoso, abalado, querendo saber onde está a sepultura do seu ente querido pra ter uma conversa, levar umas flores. Aí chega minha filha, pode localizar esse jazigo pra mim? Aí ela vai dizer, ah, senhora, 250 reais. Aí a mulher abalada, quer saber onde está a parede, cansada. Tira o cartão, dá 250 pra eles, roubam essa pessoa, roubam essa pessoa. Dá 250 pra eles, eles vão lá e dão informação. Só que aí eu já tomei as minhas providências em relação a isso. Só pra deixar vocês serem, não pagam em lugar nenhum, não é cobrado isso, tá? São João Batista. São João Batista tem uma lista oficial com 75 nomes pra indicar onde os artistas estão enterrados. Além daqueles 75 nomes, tem mais de 300 pessoas enterradas lá que eles não estão dando a informação. São João Batista tá pensando que eles estão num cemitério particular. Não, eles não estão. Aquilo ali é um cemitério público. Eles são apenas uma concessão da prefeitura pra poder administrar aquele cemitério, entendeu? E aí eles estão fazendo e desfazendo lá dentro, não dando informação, não mostrando onde as pessoas estão enterradas. Ou querem dinheiro. Mas eles não falam pra mim isso não, né? Mas tá dando a entender que se você der dinheiro pra eles, eles vão te dar uma informação. É outra denúncia que eu tô fazendo, tá bom? Eu também vou tomar as providências lá na Rio Pax, em Vila Isabel, que eu sei onde é. E eu vou perguntar o porquê. Gente, eu vou notificar isso judicialmente, tá bom? Depois eu vou falando aqui. Eu queria falar da Amitaf. A Amitaf é uma paranormal de um canal americano, né? Chamada Amitaf. Depois eu vou botar a descrição do canal dela aqui embaixo. Ela... Eles resolveram patrocinar o meu canal. Então eu ganhei toda a aparelhagem que eu tava precisando pra começar a investigação paranormal aqui. Eles estão patrocinando o meu canal e me deram todas as aparelhagens, né? Que eu preciso. E aí só vai chegar em março, né? E depois que chegar eu mostro pra vocês. E aí eu também vou começar a parte paranormal do canal. Queria muito agradecer a Amitaf. Um beijo bem gostoso pra você no coração. Muito obrigada por essa oportunidade, tá bom? Não sei nem como te agradecer isso, tá? E aí, gente, sobrou dinheiro. Sobrou 300 reais no total que vocês me depositaram. Então, o Henry Borel tá com aquele túmulo na obra dele branquinho, sem nada. Depois vocês botam aí no comentário, na descrição, se vocês concordam. Então pegue esse dinheiro, faça uma plaquinha pra ele. Dizendo assim, Henry Borel, você nunca será esquecido pelos seus tios e tias do canal Além Túmulo. Aí eu vou botar flores artificiais no cemitério, não, em cima do túmulo dele com esse dinheiro e botar alguns brinquedos pra ele ali. Ele vai receber isso espiritualmente. Eu acredito, a minha religião me faz acreditar que quando a gente oferta um presente pra aquela pessoa ali falecida, ela recebe via espiritual. E eu acredito que ele vai gostar muito disso. Então, vocês não precisam me dar dinheiro, não precisam fazer pix nenhum. Eu já estou com esse dinheirinho. E aí, é só pra vocês saberem se eu posso fazer isso. Se eu puder fazer isso, eu vou e faço. Até bota o dia que eu vou fazer, se vocês quiserem ir comigo também. Vou filmar tudo bonitinho. Podem estar presente. Ela aqui no cemitério do Murudu, em Padre Miguel. Mas aí a gente vai se comunicando. Só colocam aí se vocês concordam, tá bom? Né? E eu acredito que vai ficar muito bonito. Eu acredito que vai ficar muito show. Né? Fazer a plaquinha. Ah, eu vou botar na plaquinha, além dessa frase, né? Em Riboré, você nunca será esquecido nos corações de seus filhos e tias do canal Olhem Púmulo. Eu também vou colocar aquela fotinha dele que ele tá com as mãozinhas pintadas de azul. E vou botar a data de nascimento e a data de morte dele. E a data que a gente vai botar essa homenagem pra ele ali no túmulo dele. Né? Também, assim... Eu tô fazendo esse vídeo hoje aqui pra vocês. Amanhã é... Amanhã é sexta. Sábado e domingo eu vou gravar o dia todo. Porque eu vou operar a boca de novo. Vou tirar mais um caroço que tem aqui. Já arranquei mais um dente. Aí eu vou tirar esse caroço que tem aqui por debaixo, lá no céu da boca. Tá grande, tá me incomodando muito. Me incomoda pra comer, me incomoda pra falar. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos direto pra quando eu operar de remover esse caroço. Eu vou ficar uma semana sem falar. Não se preocupe, não é câncer. Eu já fiz, já fizeram uma biópsia da outra cirurgia que eu fiz. O médico fez a biópsia e aí não detectou nenhum linfoma, nenhuma coisa de nenhuma célula cancerígena dentro daquilo ali. É só... O médico falou assim, é você não é psicólogo? Isso aí são sintomas psicosomáticos, né? Então eu acredito que daqui a pouco passe sintomas psicosomáticos e ele remova os caroços que nasceram e não vão nascer mais. Aí eu só vou fazer só a parte estética. Porque pra remover os caroços tem que remover, infelizmente, os dentes, né? Então também quer atrás, não é na frente. Ai, graças a Deus. E aí depois eu faço a reconstrução, né? Boto as próteses, fica tudo bonitinho. Mas é pra saúde. E se é pra saúde, tem que fazer. Não pode ficar prolongando, né? Então é assim, por isso que eu tô gravando esses vídeos. Vou gravar um monte de vídeo agora pra nossa semana. E aí a gente vai se comunicando também. Tem o meu WhatsApp, vou botar o meu WhatsApp aqui pra vocês de novo. Mas tem aí, tudo quanto é lugar, o pessoal sabe no WhatsApp, pode mandar mensagem. Não tem nenhum problema. A pessoa pediu pra eu criar um grupo no WhatsApp. Eu devo fazer isso, mas eu aviso vocês, tá? Tô criando o grupo no WhatsAppzinho, né? Pra poder vir aqui direitinho. Sobre o túmulo da minha cunhada, né? Muita gente me criticou, porque eu apago logo. Quando eu vejo a crítica, eu removo. Pra que o túmulo tá naquele estado. Gente, ela é minha cunhada. Ela é a mãe dos meus sobrinhos. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho nenhuma legitimidade. Tô falando em relação à causa morte dela. Ela foi decretada no atestado de óbito. Causa indeterminada. Não é covid, é indeterminada. O que que é causa indeterminada? Causa indeterminada significa preguiça do médico em diagnosticar alguma coisa. Preguiça do médico em fazer autópsia, né? E aí eles colocam causa indeterminada por quê? Porque eles discriminam socialmente. Ela é uma mulher pobre, moradora da comunidade, da Baixada Fluminense. Então, essa daí põe causa indeterminada, enterra e acabou. É isso mesmo. Ela foi discriminada socialmente por isso. E ninguém sabe da causa morte dela. Porque eles poucos se lixaram pra isso. Eu não posso fazer nada. Quem pode fazer é só os meus sobrinhos. Se eles quiserem. Se eles quiserem, também não posso brigar nada. A única coisa que eu vou fazer, o que eu posso fazer, é melhorar aquele jazigo onde ela está. Vou fazer uma obrinha ali. Vou ajeitar o túmulo onde ela está. Direitinho com o cimento. Vou mandar dar uma pinturinha ali. Vou mandar botar uma plaquinha ali com o nome dela. Alguns dizeres, depois eu filmo pra vocês. A única coisa que eu posso fazer é isso. É meu, entendeu? Não estou pedindo nada pra ninguém. Estou pedindo o que eu vou fazer. Eu e minha família, nós vamos pagar pra fazer isso. Tá bom? Meu canal foi monetizado. Então, assim, eu não preciso que vocês me façam mais pix nenhum. Tá bom? Se eu precisar, eu peço. Mas, por enquanto, não. O canal já monetizou, graças a Deus. E aí, daqui pra frente, só tende a melhorar. E eu vou investir no canal pra melhorar pra vocês também. A gente está com uns projetos muito legais de encontros aí. Fazer festas de mortos. Fazer encontros. É muito legal. E aí, quando eu for liberada pelo governo, por causa da pandemia. É um projeto só. Quando eu for... E a gente vai ter convidados. Vou convidar a galera de São Paulo. A galera de Curitiba. Vai participar dessas festas e nossos encontros. Né? E quem é de fora também pode vir. Mas só com responsabilidade, gente. Acabou a pandemia. Aí a gente começa a fazer isso. Enquanto não tiver... Tiver a restrição do governo para a nossa saúde. Pra gente... Pra eu não filmar vocês lá. A gente não vai fazer isso por enquanto. Entendeu? Muita gente me pede pra mandar beijo. Queria mandar um beijão pra Eliane. Lá de Anápolis, de Goiás. Uma pessoa super gente fina, simples. Mas tô mandando um beijão pra ela. Pro Silvio Oliveira. Queria mandar um beijão para o Freire. Né? Lá de... Lá do Hospital da Penitência. Eu não tô com meu caderno aqui. Que eu tô em casa. Meu caderno deixando a minha mãe. Esqueci o nome dele. Mas a gente sabe quem é. Um grande beijão pra ele. O Fabrício. Que nos atenderam lá direitinho. Queria mandar um beijo pro Dinho. Né? Que me acompanhou naquele sábado. Que foi muito bom. Uma pessoa super agradável. Um papo alto astral. Gostei muito. Aquele meu dia foi maravilhoso. Entendeu? Tava com ele lá do meu lado. Pra poder mostrar pra vocês. Uma outra parte. Eu sei que eu falo demais. Mulher, né gente? Mulher fala demais. Então tem alguns... Foi a primeira vez que eu gravei com uma pessoa. Aí eu falei demais. No caso eu não deixei ele falar. Mas eu vou me policiar em relação a isso. Né? Pra deixar as outras pessoas falarem também. Não tenho nenhuma prática de... De medir câmera. Não tenho nenhum curso. Então a gente vai aprendendo com os nossos erros. Né? Mas na próxima que ele for me acompanhar. Aí... Ou outra pessoa. Eu vou deixar ela falar mais. Tá bom? É... Eu vou fazer um outro vídeo. Até... Eu prometi fazer um vídeo sobre a morte do meu irmão. Eu vou fazer um vídeo sobre a morte dele. Mas não esse aqui. E aí eu vou postar aqui. Vou ver se eu faço amanhã. No domingo. No domingo eu faço esse videozinho. Contando a morte dele. Pra vocês saberem como é que eu perdi o meu irmão. Tá? É... Só pra deixar uma palhinha. Meu irmão foi morto pela milícia de Duque de Caxias. Entendeu? Então assim... Depois eu conto. Não vou omitir nenhum dados. Porque ele também não era santo. Né? Mas... Vou contar a história do jeito certo que ela é. Tá bom? É... Bom... Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa alguma coisa. Mas tudo tende a melhorar muito mais. Fazer igual a Tique Luz. Beijinho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.